Chagas, a juíza da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, determinou o afastamento do prefeito de Nova Albiratã, Valdemir José dos Santos, do PMDB, e Adhemar Vani, o vice, que é do PDT, em cumprimento ao acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que caçou os diplomas deles em 2013 por uso indevido do meio de comunicação, abuso do poder econômico e inelegibilidade de oito anos. Com isso, o presidente da Câmara, José Afonso Canola, do PPS, vai assumir provisoriamente conduzir a eleição indireta do novo gestor, porque falta pouco para o fim do mandato e os condenados obtiveram mais de 63% dos votos válidos. Foi definido que o processo deve acontecer em 40 dias. Na decisão de cassação, o TRE acolheu os argumentos da coligação adversária, que afirmou que os meios de comunicação utilizados em Nova Albiratã divulgaram, durante os meses que antecederam o pleito eleitoral em 2012, vídeos e fotos de campanha de Valdemir e Adhemar, bem como distribuíram de forma gratuita materiais de caráter difamatório contra os candidatos adversários. Ela alegou ainda que um dos candidatos beneficiados era dono de um dos jornais. Por outro lado, quanto às alegações apresentadas por Valdemir e Adhemar, apontaram que não foram responsáveis pelas notícias veiculadas. No entanto, o TRE explicou que a participação ou não do candidato nos atos que lhe trouxeram benefício tem pouco relevo para o desfecho da demanda, pois pode ele figurar apenas na condição de beneficiário. São essas as informações, então, Chagas, eu volto com você aí no estúdio com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.